Pedem-nos para determinar o conjunto de solução do sistema e dão-nos três inequações. Uma boa forma de começar é representar o conjunto de solução para cada uma destas inequações e ver onde se interceptam e essa será a região do plano XY que as satisfará simultaneamente. Vamos começar por representar Y igual a 2X mais 1. E depois incluímos esta reta e tudo o que estiver acima dela. A ordenada na origem é 1. Quando o X é 0, o Y é 1 e o declive é 2. Quando nos deslocamos em X uma unidade para a direita, subimos duas unidades para cima em Y. Se nos deslocarmos duas para a direita, subimos 4. O que quer dizer que o gráfico desta reta vai ser qualquer coisa como isto. Vou desenhar mais alguns pontos para ter a certeza que desenhe a reta razoavelmente. Vai ser qualquer coisa como isto. Este é o gráfico de Y igual a 2X mais 1. Agora, para Y maior ou igual, temos de considerar toda a região acima disto. Para qualquer X, 2X mais 1 vai estar sobre a reta. Mas também queremos considerar todos os valores de Y maiores do que isto. Então, o conjunto de solução da primeira inequação é esta região toda aqui em cima, acima da reta, incluindo a reta. Isto corresponde a esta primeira inequação, aqui. Agora, vamos resolver a segunda inequação. A segunda inequação é Y menor que 2X menos 5. Se quisermos representar a reta Y igual a 2X menos 5, uma coisa que podem usar e em que já devem ter reparado é que ela é paralela à reta anterior. Tem o mesmo declive. Então, 2X menos 5, a ordenada na origem é menos 5. Para X igual a 0, Y é menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O declive é novamente 2 e só estamos a considerar menor que. Não vamos incluir a reta. O declive é 2, então vai ser qualquer coisa como isto, já que tem o mesmo declive que a outra reta. Podem desenhar a reta tracejado, a unir os pontos, porque não vamos incluir esta reta. A inequação considera só os valores menores que a reta. Então, o conjunto de solução para a segunda inequação vai ser toda a área abaixo da reta. Para qualquer X, isto é 2X menos 5, e só queremos saber dos valores de Y menores que isto. Vou sombrear isto. Antes mesmo de passarmos a esta última inequação, para termos qualquer coisa que satisfaça simultaneamente estas duas inequações, temos de encontrar algo que esteja em ambos os conjuntos de solução. No entanto, estes dois conjuntos de solução não se interceptam. Não há nenhum ponto do plano XY que esteja em ambos os conjuntos de solução. Estão separados por esta aparente terra de ninguém entre estas duas retas paralelas. Na verdade, não há conjunto de solução. Ou melhor, o conjunto de solução é o conjunto vazio. Podemos escrevê-lo assim. Duas chavetas sem nada entre elas. Não há pontos no plano com coordenadas XY que satisfaçam as duas primeiras inequações do sistema. E, portanto, o seu conjunto de solução é o conjunto vazio. Podemos representar o X maior que 1. Aqui é X igual a 1. Traçamos uma reta atrassejada, porque não vamos incluí-la. Será toda esta área. Mas, mais uma vez, não há nada que satisfaça estas três. Esta área aqui satisfaz as duas de baixo. Esta área aqui satisfaz a primeira e a última. Mas não há nada que satisfaça as duas de cima. É o conjunto vazio.